Doar sangue é um gesto humanitário. O pensamento é consenso entre os acadêmicos de direito da Unisul, campus de Isara. Para cumprir a missão do Calouro Solidário, os estudantes foram até o Emosc de Criciúma na manhã deste sábado. Simone relata a experiência. Olha, doeu um pouquinho, vou ser sincera, mas a causa é bem maior. Nós alunos da Unisul, nós temos essa consciência, tanto que estamos participando desse projeto, que é o Calouro Solidário, que aquela fase do trote já passou, acho que a gente tem que fazer algo mais. E Simone fez o que considera algo a mais. Tanto é que a ideia inicial era apenas distribuir panfletos, alertando-os sobre a importância de ser um doador. O coordenador do projeto agradece a mudança de atitude dos alunos e se considera incentivador da causa, já que é doador há sete anos. Mas o aluno do direito tem um compromisso maior com a sociedade. Por ser o direito, o ramo que gera a vida em sociedade. Então, podendo trazer, explicar para eles, não só lá em sala de aula, podendo trazer eles aqui um projeto de extensão, que é a parte gratificante da nossa aula. Os alunos foram instruídos a convencer mais pessoas a doarem sangue. E lá estavam elas, dispostas a contribuir com o gesto de boa vontade com o semelhante. A assistente social do Emosc diz que a aceitação dos alunos é gratificante, porque o Emosc depende da solidariedade das pessoas. Então, a gente sempre entra em contato com os grupos, instituições de ensino, para que eles trabalhem nessa questão da doação de sangue na instituição, para depois trazerem, fazerem o convite e trazerem as pessoas para doarem. Para nós é de suma importância, porque não existe uma outra forma de a gente ajudar uma pessoa que precisa fazer uma transfusão, se não através da doação de sangue. Para a assistente social do Emosc, a entrevista é o momento mais importante da doação de sangue. Ela pede que nessas horas nunca omita informações. O Emosc de Criciúma atende 39 municípios da região sul. Simone conta que o movimento normalmente se intensifica no sábado. Graças a Deus, durante a semana a gente faz uma divulgação bem boa, chama, convida os grupos de serviços, instituições da cidade, da região. Ela informa que o procedimento leva em média 10 minutos, o suficiente para encher uma bolsa de 460 ml e salvar vidas.